Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje eu irei fazer junto com vocês uma sobremesa, gente, muito simples, fácil e prática. Utilizando apenas dois ingredientes, que é a travessa gelada. E vamos começar essa sobremesa, então, gente, acrescentando aqui em uma panela, duas caixinhas de creme de leite. Lembrando que se você quiser uma sobremesa maior, você pode estar dobrando aqui a quantidade de ingredientes. Aqui eu estou colocando uma caixinha de leite condensado, tá? E aqui o meu fogo ainda está desligado, tá, gente? Isso é um ponto muito importante pra sua sobremesa ficar 10. Então agora eu vou mexer isso aqui, olha, com o fogo ainda desligado. Você já pode até aproveitar, se já estiver gostando aqui da receita, pode deixar o like e se inscrever no canal também. Porque aqui eu sempre trago as receitas mais simples, fáceis e práticas pra vocês, tá, gente? Até eu gosto de misturar todos os ingredientes, assim, primeiro, tá? Antes de ligar o fogo. E agora sim, vamos ligar e vamos colocar no baixo, tá? E aqui agora nós iremos mexer, mexer bem. Até isso aqui virar um engrossado bem bom, tá? E eu vou mostrar pra vocês o ponto. E eu gosto sempre, gente, de deixar no fogo baixo, por quê? Não corre risco da sobremesa queimar, cozinha direitinho, tá? E eu estou com essa mistura aqui mexendo, gente, olha, aproximadamente 8 minutos. E aqui nós ainda não vamos parar de mexer, o fogo continua ligado. Vamos mexer isso aqui por uns mais 8, 10 minutinhos. Porque quanto mais grosso ficar, gente, melhor será o resultado, tá? E esse gelado de travessa ficará maravilhoso, delicioso, gente. Sobremesa fácil, utilizando apenas dois ingredientes. Olha que delícia, gente. Olha que sobremesa maravilhosa pra você fazer aí, olha, no dia das mães, dia dos namorados. Uma ocasião especial. Muito bom, né, gente? Olha que delícia. Estou aqui, gente, mexendo essa delícia, tá? Há 17 minutos. Olha, já até começou a levantar uma casquinha amarela aqui. Então, eu vou desligar esse fogo, tá, gente? Ó, e como vocês podem perceber, isso que virou esse mingau grossão. E eu gosto de mostrar pra vocês, gente, os detalhes, assim, olha. Pra quando vocês forem fazer na casa de vocês, não ter erro, tá? Olha, eu coloco essa mistura aqui na colher e ela forma um V, tá? Esse aqui é o ponto. 17 minutos que eu fiquei mexendo, tá? Tem que virar esse mingauzão gostosão aqui, tá? Pegar uma luva aqui, né? Porque essa panela já está muito quente. Você vai colocar aí em taças, no recipiente que você tiver, tá? E aqui agora, pra vocês saberem, eu irei esperar isso aqui esfriar. Depois que esfriar, gente, irei levar ao congelador por 30, 40 minutos, tá? Bom, gente, passou-se aí, então, os 30 minutos, tá? Que eu deixei isso aqui no congelador. E o que eu não avisei vocês é que eu iria colocar esse plásticozinho aqui, tá, gente? Eu gosto de colocar esse plástico, por quê? Porque aí ele não faz aquela casca grossa aqui por cima, tá? Aqui, então, gente, já poderíamos ter finalizado a nossa sobremesa, tá? Aqui a nossa sobremesa está pronta. Mas, o que eu vou fazer? Olha, aqui, se você quiser, você pode estar usando gotinha de chocolate. Mas eu, gente, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui, ó, uma barrinha dessa daqui da Hershey. Eu sempre gosto de comprar essa barra porque ela é uma delícia e é mais econômica, tá? A Hershey de Ove Maltini. O que eu vou fazer? Eu vou picar ela, gente, em quadradinhos e vou colocar aqui dentro, tá? Prontinho, prontinho, gente. Aí eu piquei assim, olha. Sendo que aqui você também pode usar gotas de chocolate, tá bom? Agora é só misturar. Nós vamos envolver isso aqui, tá? E aqui, então, a sobremesa já está pronta, tá? Se você quiser aqui, você já pode servir, levar a mesa. Mas, como eu não vou comer isso aqui hoje, não irei servir hoje, eu vou voltar aqui, olha, com o saquinho. Irei colocar o saquinho aqui novamente. Irei levar à geladeira, tá, gente? E, gente, agora eu já estou aqui, olha, experimentando essa belezura, tá? Gente, olha que delícia. Vocês precisam demais fazer isso na casa de vocês, tá? Essa sobremesa, gente, fica muito gostosa. Nossa, não dá vontade de parar de comer, viu? De tão gostosa que é. E aí, gostou dessa receita de hoje, gente? Espero muito que sim, tá? E agora você já pode ficar à vontade para estar compartilhando essa receita com quem você quiser. Aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, onde você quiser. E eu quero muito também te agradecer por ter assistido essa receita. Estamos juntos amanhã às 9 horas, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã, então, gente. Tchau, tchau!